Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós trouxemos as minhas tias de novo pra reagir a K-Rap. Sim, a gente já fez vídeos com elas, estão aqui no card, a gente vai deixar pra vocês, com as duas, vocês já conhecem as duas, agora elas vão estar juntas, meninas. Já conhece? Ana, Camila, pode entrar! O legal de hoje que a gente vai apresentar pra vocês é uma coisa que, tipo assim, quando a gente fala de K-pop, o povo pensa que é só os meninos lá com maquiagem, cantando, dançando, mas eles têm vários tipos de música coreana. Tem K-rock, tem música de dorama, que são as músicas mais baladas, chorosas, e tem K-raps. Mas temos K-raps. Galera, é muito boa! Eu considero eles os melhores produtores da floresta, galera, esse timezinho. Sim, e eles produzem muita música também pro próprio K-pop. Sim, eles têm mais liberdade criativa, então é um som muito diferenciado, é muito top. A gente ama, quando a gente gosta de K-pop, gosta de K-rap, geralmente tá andando do lado do outro. É muito difícil a pessoa que gosta de K-pop e tá mais bem fundo nessa lama do K-pop, que não conhece K-rap. É, não tem como. Pode até, tipo assim, não ouve tanto, mas conhece os mais famosos. Com certeza. Eu acho que eu nunca ouvi K-rap. É má, eu acho que eu nunca ouvi, mas eu gosto de K-rap também. Você vai amar. Vocês vão amar. É, você era viciada em Emy. É, não, então você vai amar. Você vai amar. Você já gostou. A gente vai ser fã da Coreia inteira, né? Já gosto de K-pop. Essa é a intenção, K-pop, que a gente tem vários pontos que a gente chama também de rock. A intenção é essa. Essa é a intenção é essa, você é da Maracoreia. É. Coloca aí embaixo que você quer nivela reagir a mais coisa e vamos pro vídeo. Vamos lá. Então, girls, bem-vindo ao mundo do K-rap. O primeiro artista que nós vamos mostrar, a primeira MV que a gente vai mostrar pra vocês é de um artista chamado Jay Park. Ele, sem sobra de dúvidas, ele é o maior artista desse cenário do K-rap. Não existe um do mundo. Não conheço a Jay Park. E ele é normalmente do mundo, porque ele é gravadora no salário, porque ele é americano, ele é argentino e coreano, mas na verdade ele é americano e ele é até assinado pelo Jay-Z, ele é o único korean rap star que é assinado desde a Rack Nation. Tanto que ele é foda. E a gente tem um vídeo falando sobre o Jay Park, que a gente vai deixar aqui, tá bom? Vou assistir depois. Nossa, vida! Nossa, eu já assisti, como você não assistiu? E o legal nesse vídeo é que ele chamou uma companhia de dança muito famosa da Coreia, só de dançarinos profissionais, e eles que fizeram o cenário e a dança. Ah, não, já amei, já. Já gostou mais do K-pop. Eu amo o jeito que ele dança, cara. Eu amo tudo que ele faz. Também. Ele é o opazão do swag. Ah, não. Você vê que ele tem a sonoridade americana, não parece uma música de K-pop. Não parece. É bem aquele tipo de música que eu vou ouvir. Aham. Você vê que ele tem a sonora. Você vê que ele tem a sonora. Você vê que ele tem a sonora. Tá bom. Você vê que ele tem a sonora. Bom, é uma música de K-pop. É uma música muito boa pra colocar uma festa. Não é? Muito! A pessoa nem percebe. Se a pessoa não sabe falar inglês, ela nunca percebe. Não é? Sein Yaki. Hey! A coisa mais linda do mundo é ver a gente que está dançar, né? Né? E eu apresentar, porque eu acho a coisa mais linda. Eu não tenho ritmo nenhum. Eu queria muito aprender a dançar. Ai, que bonitinho. Te amo! Também é o príncipe da minha vida. Gostei. Curtiram? 10 de 10, né? 10 de 10. J-Pac aprovado, então. Quem não aprova J-Pac não tem ideias. Agora nós vamos mostrar pra você um dueto da Ryze, que é uma das maiores K-Rap Girls. E o Jin, que é o grande amor da minha vida. Ele é um dos meus ultimate buyers do K-Pop. Ele é o meu preferido. Ele e o J-Pac, mas eu tenho um apés pelo Jin, porque foi o primeiro que eu conheci. É uma história meio que de amor entre eles, entendeu? Tipo assim... Amor e ódio, assim. E eles são lindos e aquela coisa visual, aquele casal que você fica shippando no M20, que é maravilhoso. Break it down for me. Príncipe, eu te amo! Entenda! Um surto base. Ela tem uns... Que que se vai? Só que o que acontece, mais ou menos. Eu quero o mundo, você me dá? Não, eu não preciso do mundo inteiro, não. Eu só quero você. Exatamente. Mas será que vocês vão me xingar se eu falar que eu gostei mais do K-Pop? Não! Não, é super... É compreensível! Eu amo os dois igual! Eu também! Lindo! Fala se esse meu lindo não é mais bonito que todos os protagonistas da Malhação nos últimos tempos! Para e nem é fácil! É fácil! Olha só, olha isso! Você arrepia tudo! Onde você tá lento? A trégua não. É, não é não! Onde você tá? Não é não, né! E a voz dela também é maravilhosa, né? Maravilhosa! Maravilhosa! Ele é linda essa menina, perfeito! Está arrepiando quando essa música é boa! É muito bom! A vai dela é muito gostosa! Essa é a música que eu escutaria na minha academia. Eu escutaria fácil. Nossa, feliz da vida. Outro 10 de 10, não é? Outro 10 de 10. 10 de 10. Mil de 10. K-Rap. Não tem um erro. Não tem um erro. Não tem um erro. Não tem defeitos, não tem. Sabe o Dean? Que é o segundo que a gente vê agora do clipe com a Ryze? Sei. Ele tem uma subunidade, como se fosse um grupo de K-Rap. É. Com o K-Rap. Com o Crush e o Zico. E os caras são fodas, essa música é fera. E eles, todos cantam, todos fazem rap, é sinistro. E o Zico também é um dos caras mais incríveis dessa indústria. Mais influentes do K-Pop, do K-Rap. O Dean, que você já viu o Lucas novo. Essa música, eu te adorei já. Don't let him, let him get in my zone. Adorei. Você adora o Zico? Adoro, já. Ele é de um velho tronco e assim, né? Don't let him, let him get in my zone. Essa é mais pesadona do Charlie Peter, entendeu? Essa é mais é é. Tem de africana. Tem de africana. Tem de africana? Entendeu? E mesmo um clipe de K-Rap, que não tem o mesmo valor de produção que no K-Pop, que é mais de cá, ainda é melhor que todos que a gente tem. Todos. É. Ah, mas a indústria do rap do Brasil é grande, né? Ainda. Ainda. E, ó, um é fake. Bitches trying to act like me. Você é postrei dessa música. Exato. Eles colocam frases em inglês pra rimar Sim E pra você entender o que a Bússia quer dizer mesmo, só entender Entendi, entendi Eu gostei muito dessa Não dá pra falar que eu gostei mais dessa Eu tenho certeza de todas que eu vou ouvir ainda, essa é a melhor Bamiura Nossa, hein Meu sonho desse jeito Faz o stripper Tenha vontade de tomar vocês, beijo vindo assim Não é? Muito, lógico Vou atualizar minha playlist de academia Outro 10 de 10 Outro 10 de 10 E a gente fala que mostrou o mais famoso primeiro, você viu que os outros não perdem Não perde Nossa senhora Os outros não perdem Tu vai até gostar mais desse? 17 de 10 Vai ficar cada vez melhor 1 milhão de 10 Exatamente Agora a gente vai mostrar pra vocês um artista que está chegando agora no cenário do K-Pop Eu sou alucinada com ele, ele chama Pinomeco Ele está na SM Entertainment agora E agora eles estão sendo distribuídos junto com os grandes artistas de K-Pop Então os valores de produção das MV estão subindo muito E é com o Crush O Crush também está nessa música Você vê que essas pegadas galera todo mundo se conhece É, todo mundo é amigo no K-Pop É um grupão de amigos no K-Pop É um grupão de amigos Essa pegada pra mim já estava pegada meio rap com jazz Sabe? Que também é fera Também é um musicão da... Ó Ó Adorei Ó Ó Meu Deus Segura Ó Ih! É uma das novas girl group da SM Da SM Aham Que ainda não... Não, que ainda não saiu É treineia escondida Não... É porque essas mulheres, treineia escondida costumam aparecer nos beats, assim, colocar a carinha dela pra... Já ficar a carinha conhecida Pra quando a pessoa ver o K-Pop Ah, é aquela K-Pop Exatamente E é linda, né? É É SEM, né filha? É SEM, exatamente Gente Esse que é o crush Esse é o crush Mas Mourinho é o crush E o Mourinho é o Piloner O crush é nada O crush é nada O crush da nação O crush da nação Ih, já era agora... É Eu só vou ouvir A gente é coreã Até a pessoa ouvir Sem ver o beat Ela sempre sabe que é coreã Pois é Gente, eu chamo de xenofobia É só falar que não gosto Quem tinha pedido isso? Você gosta de música? Também É Vai, crush Faz o seu Olha esse Esse Eu queria o carrinho desse também Não? Ah, sabe não O carrinho desse aí? Difícil, mas infelizmente é outra 10 de 10, né? Gente Nossa Que rapa do terror Só tem um erro Não veio pro Brasil Fa... Fato Agora nós vamos mostrar pra vocês Os dois artistas que a gente ama demais Eles chamam... Louco e Grey E o Grey é uma delícia Nossa Esse é o Grey? Esse é o Grey Você acredita que ele tem 33 anos? É Tem que ter 3 anos? 33 anos Com essa cara de 20 também Esse é o Grey Esse é o Grey Esse é o Grey E esse é o Grey Ele tá no deserto, o bichinho velho É Esse é o Grey Eu acho legal Eu acho legal que ser famosa Não tem que ser os moços Roupa que nunca funcionariam na vida real Eu acho legal que ser famosa Não tem que ser os moços Roupa que nunca funcionariam na vida real É meu sonho Eu acho que é a maior vantagem Virou hype É É Mas vai você andar na roupa Você tem que ter Muito hype Muito hype Just in me Lay night Lay night Lay night Lay night Continuando com o Grey Agora Que era aquele lá que tava cantando Ele fez um featuring Com uma das meninas mais famosas Uma das idols mais famosas Do K-Pop E eles lançaram um dos maiores bangers No ano passado Que é tipo assim Quando o povo te perguntar se K-Pop é fofo Ou não tem sensualidade Mostra assim Fala assim rápido Porque eles só Lá só tem fofura Ela chama Jory Mas pra mim ela é a Sabrina Sato da Coreia Ela é a Sabrina Sato da Coreia Ela é a Sabrina Sato da Coreia É idêntica Você vai ver Idêntica a Sabrina Sato Ela é a Sabrina Sato da Coreia 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 Ela já era minha baia Eu sou cisne Não, ela baia de todo mundo cisne É tipo basicamente Ela é a definição tipo assim De mulherão da porra Gente, que cor foi essa? Sinistra né? Sinistra né? Sinistra 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 Eu amo essas danças Não é? Não amo dançando igual Não é? Não amo dançando igual Não é? Não é? Não é? Não é? Evol Kos As viadas choram O estilo dela é muito estiloso Meu sonho é sair Estiloso É linda, canta música, eu adorei essa calça. Tipo isso, sem defeitos, né? Sem defeitos, ela não tem defeitos. Procurei defeitos, mas não achei. Será que a gente diz que no começo da carreira ela era considerada feia? O que? Não, não, é mesmo que, pô, eles ficam falando que eu sou pertupada. Eles são pertupados, vocês têm doente. Olha pra cara, você me fala, o que você acha feio? Impossível. Eu não posso ir pra lá então, não, porque... Quando chegar lá, ela vai nascer a olho da Coreia. Falei isso com a minha mãe, falei, mas você acredita que eles acharam que a Hoare, tipo, já acharam ela feia algum ponto da carreira dela? Minha próxima music é que ela vem nessa produção, fica mais famosa. Essa produção daqui, o que é feio lá na Coreia é a mulher mais bonita do Brasil. É. Eu quero ver, o que é mais bonita com esse povo? Também não sei. Os fãs são doenças, assim. E eles são loucos com os fãs do Brasil também? São. São. Que tem muito fã, né? É, pô, o fã brasileiro é o mais doido que tem, né? É, é o do mundo inteiro. Não, lá eles são bem doidos também, mas é um doido diferente. Eles não são... Eles comparecem até mais com os brasileiros, só que eu acho que os brasileiros gritam mais. Eles são mais reservados na hora de demonstrar afeto, mas eles estão sempre lá. É, eles estão sempre lá, exatamente. Gente, o que vocês acharam de Krap, de 10 a 0? Nossa senhora, mil de 10. 15, mil de 10. Gente, salve-os. Gostei muito. Gostei muito. Gostei muito. Não pode chamar a gente pra fazer esses vídeos, não que a gente vai gostar de tudo. Mas essa é a nossa missão com a terra. Mas essa é a nossa missão com a terra. Gente, a gente tá espalhando K-pop. A nossa missão espalha esse povo, que esse povo é melhor que nós em tudo. Em tudo. É uma boa que muita gente aqui do Brasil já tava vindo. Graças a vocês. Graças a vocês. Que vem mais. Exatamente. Que a gente quer. Vem merchan, vem gente. Vem todo mundo. Foi isso, gente. Um beijo pra vocês. Comenta aqui embaixo. Mandem mais vídeos de Krap, se vocês quiserem ver. Sim. E é isso. A gente tá o nosso pra reagir. Um beijo. Adiós. É muito. Ai, gente. Não dá.